O de cruz se erigiu, pelo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocou. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz. Pela bem, graça e luz. Para mim é santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O de cruz é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocou. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar. Uma parte da gloria de Deus. O de cruz é morrer. O de cruz é morrer. O de cruz é morrer eu a vou proclamar. Reparei eu também minha cruz E por uma coroa trocamos Há sempre alguém que não provou O grande amor do meu Senhor Porém eu sei, bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor, Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor Pra me guiar Com o seu amor, tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Posso perder todos os meus bens E um bom amigo me faltar Pode, meu Pai, me abandonar Que Ele está sempre ao meu redor Pra me amparar Ao meu redor, Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor Pra me guiar Com o seu amor, tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Não sei contar Não sei contar O que senti Quando Jesus me redimiu Desde então Desde então Eu descobri Que Ele estará ao meu redor Quando eu partir Ao meu redor Ao meu redor Ao meu redor Deus sempre está Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Pra me guiar Pra me guiar Se você quiser Se você quiser Gozar do amor Profundo do meu Deus Não pode construir No mundo profundo Caminho só por planos seus Pois não se alcança O eterno céu Subindo pela torre De papel De papel De papel De papel Se você pensar Em ir buscar No homem segurança Amigos e esperanças somem Do homem Ai do homem Ai do homem Que confia No homem Pois não se alcança O eterno céu Subindo pela torre De papel De papel De papel De papel De papel Entrar-se Frente ao céu Frente ao céu Comerce Réu A se Ver de mim Sorrir Deus é a torre Que você tem que subir Pois não se alcança Pois não se alcança Deus é a torre Deus é a torre Deus é a torre Que você tem que subir Deus é a torre 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 Jerusalém, Jerusalém Levanta-te do pó Pois já de teus filhos vêm Os filhos de Jacó Jesus, Messias, Reino Todos com divisão Nas doze tribos de Israel O povo de Abraão Deus prometeu abençoar A terra de Sião E seus dispersos recobrar Com poderosa mão Jesus, Messias, Reino Converte o coração Das doze tribos de Israel O povo de Abraão Misericórdia Misericórdia mostrará No ano do jubileu Das almas cegas romperá O Cristo escuro pé Jesus, Messias, Reino Verão nas nuvens A Jesus Trazendo-lhe espertão Jesus, Messias, Reino Revela o teu Padre As doze tribos de Israel O povo de Abraão O povo de Abraão Samuel 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 A Samuel Deus falou Palavras de favor Oh quanto se admirou Ouvindo o Criador Ouvindo o Criador Que dita-se Jesus assim Se digna-se ensinar a mim Se digna-se ensinar a mim Não poderia estar Com falta de atenção Por medo de pecar De língua o coração Mas sempre havia de exultar Ouvindo o grande Deus falar Ouvindo o grande Deus falar Pois na divina lei Eu ouço a voz de Deus O santo eterno Rei Falando-me dos céus Com reverente amor Convém Saber o que esta lei Contém Saber o que esta lei Contém Sim Deus agora está Tão perto Tão perto Tão real Ó quão feliz será Com alma filial De ser reino de louva Vá lá Vá lá teu servo Ouvir Senhor Vá lá teu servo Ouvir Senhor Grande Pai Grande Pai Grande Pai Grande Pai Grande Pai Seis leito em meu caminho Vocês leito em meu caminho Eu sozinho Eu sozinho agora já não sigo Onde eu for Cristo é o meu amigo Grande Pai Como eu sou feliz Feliz Sabendo o que é Jesus Este rio de luz Que não me deixou sozinho Rio de luz Rio de luz O deserto se tornou Camila Foi banhado Pela luz de vila Nasceu em flor Nasceu em flores Onde era areia Rio de luz Onde era areia Hoje é a minha ceia O deserto se tornou Camila Foi banhado Pela luz divina Nasceu em flores Onde era areia Rio de luz Hoje é a minha ceia Hoje é a minha ceia Como eu sou feliz Feliz Sabendo o que é Jesus Rio de luz Este rio de luz Este rio de luz Bom Rio de luz Bom Rio de luz Bom Rio de luz Paro a pensar No teu grandioso ser Vejo a tormenta O céu estrelado A declarar A declarar Ao mundo Teu poder Então O céu Minha alma Canta-te Senhor Grande Grande Ele Grande É Que Deus É Grande Deus É Grande Deus É Tu Quando apagar por matas e florestas O passareto alegre ou só cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo teu poder sem paz Entra o minhão, a tanta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta minha alma a ti, ó meu Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando enfim eu for ao céu subindo Então verei a glória do Senhor Adorarei com meu amor infinito A quem mostrou por mim tão grande amor Então me dou a tanta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta minha alma a ti, ó meu Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Senhor Jesus Eu me entrego em tuas mãos Dá-me o poder para levar a salvação Quero servir-te e amar-te até que enfim Venha buscar-me para estar contigo sim Eu irei, eu irei Cantar loucores com os anjos lá no céu Eu irei, eu irei, eu irei, eu irei Cantar loucores com os anjos lá no céu Grande, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei Cantar loucores com os anjos lá no céu Mas eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, cantar no pólis com os anjos lá no céu. Além do grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é onde a morte não mais entrará. Nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o rei de suas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa balançar. Acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas, E quando o sol se põe no horizonte, Eu julgo ver, em sonhos, este lar, vejo os amigos lá, ressuscitados. E todos nós, o nosso Jesus, louvar. Paramos do mundo feliz, do gozo que nele haverá, Das glórias do lindo país, mas achar-nos ali, quem será? Ali, 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 mas achar-nos ali, quem será? Falamos da paz e do amor, que sempre nos céus reinará. Dos hinos de grado louvor, mas achar-nos ali, quem será? Ali, 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 mas achar-nos ali, quem será? Dos hinos de grado louvor, mas achar-nos ali, quem será? Falamos do ouro e da luz, que no santo país brilhará. Da presença do nosso Jesus, mas achar-nos ali, quem será? Ali, 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 mas achar-nos ali, quem será? Da presença do nosso Jesus, mas achar-nos ali, quem será? Ali, 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 quem será? Contigo, Senhor, habitar, prepara-nos todos aqui, E alegres veremos chegar, o tempo de achar-nos ali, 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 ali. O tempo de achar-nos ali, e alegres veremos chegar, o tempo de achar-nos ali. Quando você, passa a passe com Deus, seus talentos Ele cobrar, suas contas Ele vai contar, até o bem que você vai fazer. Sem pensar, se devia ou não enterrar. Se devia ou não enterrar. Quando você, quando você, reconhecer o seu dom, sua vida irá mudar. O seu tempo Ele vai contar, as suas contas então vão mostrar. E você, reconhecer o seu dom, sua vida irá mudar. E você, reconhecer o seu dom, sua vida irá mudar. E você, reconhecer o seu dom, sua vida irá mudar. Passe a passe com Deus Seus talentos ele cobra Suas contas ele vai contar Até o tempo em que você pensar Se devia ou não enterrar Se devia ou não enterrar Se devia ou não enterrar